E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos a minha toca! No vídeo de hoje nós vamos testar esse carinha aqui que nós já temos vídeo aí no canal que é o deck do Mewtwo do Pokémon GO e nós vamos jogar, já escaneei a carta dele se você quiser inclusive saber do unboxing que nós temos vídeo, link na descrição e card e agora a gente vai testar esse deck em partidas online nesse meio tempo eu já dei uma treinada, podem ver que até mudei um pouco o visual da barba então já tem um tempinho que eu tô jogando e agora a gente vai experimentar essa maravilha que eu adorei infelizmente quando você escaneia ele não vem com aquela caixinha temática mas o restante vem tudo, inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui aqui por exemplo tem a moeda do Mewtwo que veio junto com o meu pacote e aqui gerenciando o baralho você vai encontrar, ó baralho, batalha, V de Pokémon GO, Mewtwo, V inclusive ele vem aqui que tipo de baralho que ele é, padrão, expandido e limitado pois é então tá aqui, o único problema é que ele não vem com aquela caixinha bonitinha que eu ia me amarrar mas vem a moeda, vem a caixa do baralho, ele fica com uma caixa genérica do Psíquico e boa então vamos testar uma partidinha aqui vamos procurar, deve ser coisa rápida pra achar uma hora dessa ó, já achou de manhã é bem tranquilo e vamos enfrentar esse cara que eu não sei também se o deck dele é personalizado ele tem um baralho igual o meu, ó ele tá usando o mesmo estilo de moeda não, eu não quero ser o primeiro geralmente eu não gosto ser o primeiro, tá? ele tem esses shields aqui pra proteger o baralho dele e vamos lá agora que o terror vai começar eu vou colocar, cara, nenhuma dessas cartas eu queria gastar agora de começo, mas tudo bem vamos colocar esse meu do Lunatune e vamos baixar esses dois aqui por exemplo, uma coisa bem legal desse Lunatune é que se você tiver, quanto mais energia você tiver na sua carta maior o dano que você vai causar isso é uma carta básica, cara isso é muito bom por exemplo, eu posso causar só de ter as três cartas de energia que eu preciso pra usar esse ataque vão dar 3, 6, 9, 12 dão 120 de ataque com uma carta basicona é, ele usou uns ápidos aqui de galar é, provavelmente eu vou ter problemas então vamos nos preparar bom, só o que me resta por enquanto é isso daqui eu não vou ele tem a possibilidade de você descartar uma carta da sua mão e você comprar 3 mas eu não acho que seja necessário não nesse momento, pelo menos mas talvez eu coloque uma carta de energia a mais pra trocar o cara vai descartar a mão toda dele vamos ver o que ele vai decidir vamos lá, meu amigo dura que eu não tenho Pokémon de água pra ter vantagem o único que eu tenho é Starion mas na hora que eu evoluir ela já era ela se torna psica ainda assim ela é boa pra caramba também vou ter problema com esse cara vamos usar esse daqui se cair cara eu posso pegar um Pokémon básico e quer ver um Pokémon que é básico que a gente pode trazer, cara? o Mewtwo, pois é só que eu trago o Mewtwo ou eu trago outro esse Pokémon daqui também é bem interessante vocês vão descobrir o porquê acho que eu não vou trazer o Mewtwo não eu vou fazer o seguinte eu vou dar um recuo e eu vou pegar esse colocar esse outro Pokémon e finalizar recuar necessariamente não quer dizer que você é um covarde ou que isso vai fazer você perder o jogo poderia ter pegado o Mewtwo? poderia mas o Mewtwo ia morrer rapidinho também com esses caras aqui hum, ele pegou só pra trocar, cara ó, um Starmie eu acho que ele não vai ficar muito tempo eu nem sei se vai ser desperdício de energia eu usar nele eu acho que vai ser um desperdício de energia então por enquanto eu vou pôr a minha Starmie porque a hora que ela entrar ela vai entrar pro rebento ó, ela tem a vantagem de arrancar 30 pontos de dano a mais pra cada energia ligada no Pokémon, cara e ele tem 4 então eu vou arrancar bastante bastante assim o problema é que com o hit que ele me der eu vou morrer, né? mas isso aí é uma consequência então vamos lá ele tinha desvantagem ele tem fraqueza contra psíquico que maravilha eu não tinha visto isso, hein? e quando você mata uma carta V você consegue comprar 2 prêmios o que é muito bom se você tiver dúvida porque aqui, ó, vou clicar na dele fraqueza psíquico, cara ele toma 2 vezes o dano e eu ganhei o cara simplesmente se rendeu vamos tentar mais uma? e senão vai ficar muito curto também, né? vamos procurar mais um aqui mais uma partidinha quero pegar esse Suicune aqui eu tenho 10 dias quero pegar todas essas cartas V essas cartas V são boas pra caramba, cara inclusive quando completar isso aqui eu vou poder comprar outro deck temático o dele é personalizado também, hein? ele tem aqui um Pikachuzinho será que deu problema na conexão dele? tá demorando parece que o cara caiu de qualquer forma eu ganhei mais uma todos temem o poderoso Mewtwo vamos tentar outra como é que eu vou ganhar nesses prêmios aqui? então vamos procurar outra partida tô quase ganhando esse dinheirinho, hein? o bom do Pokémon TCG Online você basicamente não gasta, cara a menos que você queira em si comprar um os baralhos do mundo físico pra poder jogar lá caso contrário você nem gasta cara as cartas deles são todas personalizadas são bem bonitas, hein? só tem um Pokémon básico vamos esperar pra ver o que o meu oponente vai colocar não possui mais nenhum pra pôr e pelo visto ele também não vai ser uma coisa bem equilibrada podia vir um Starme, cara ele descartou uma carta pra jogar essa procura um Pokémon básico no seu baralho revele e coloque na mão o Aipom não conheço não consegui ler o que ele faz vamos ver jogue uma moeda se cair cara durante o próximo turno do seu oponente previna todo o dano e os efeitos de ataques causados a esse Pokémon caramba, é apelão isso, hein? vamos comprar mais três cartas aqui até hoje eu nunca perdi por falta de carta, cara vamos usar essa daqui pra pegar o Mewtwo eu não consegui foi pra debaixo do deck tá bom conseguiu um Starme, menino isso daqui muda o ritmo do jogo embora eu não vá poder usar nesse turno vamos usar mais essa aqui quem que eu vou pegar? eu vou pegar o Lunatune vai, baixa Lunatune vamos usar mais uma eu vou pegar essa daqui essa carta é obrigatória, cara quando você tá jogando porque você vai usando ela pra colocar energia nos seus outros Pokémons vou deixar ela aqui embaixo que se a minha Starion chegar a morrer vamos lá, duas moedinhas cara só 10 de dano mas tá bom não tem problema ele vai deixar o Aipo dele fortinho, hein? Aipo não Aipo Aipo eu acho que é aquele negócio que você come o cara descartou a mão pra pegar sete cartas eu não sei porquê mas eu tô sentindo que eu tenho que vencer rápido vou colocar uma nessa daqui e vamos evoluir a minha Starion vamos arrancar 60 de dano esse a gente já leva a Starion é muito boa pra começo, cara ela começa a não ser mais tão interessante quando o cara já tem Pokémon com um dano muito alto porque ela só tem 90 de vida mas assim pra esse comecinho ela aguenta ele vai ter que escolher ou ele vai arrancar 30 de dano de mim ou ele vai usar essa moeda do Tinhoso aqui vamos ver qual que é a habilidade especial dessa caramba, socou mais energia quantas vezes desejar durante um turno você pode ligar uma carta de energia da sua mão a um dos seus Pokémons caraca, mas é inteligente fazer isso? o máximo que ele vai arrancar é 30 e ainda mais contra a minha Starmy bom, vocês estão vendo que o deck não depende exclusivamente do Mewtwo, né? eu ainda não pus o Mewtwo ele descartou e fez o recuo tá bom vamos continuar com a Starmy aqui não tem problema com isso enquanto isso eu vou preparando minha Lunatune também contra essa vamos arrancar 60 aqui só pra explicar esse primeiro ataque é aquele que arranca 30 a mais por cada energia que tá ligada no Pokémon caso contrário ele só arranca 10 e se o Pokémon do meu adversário não tem energia não tem por que usar isso pra arrancar só 10 eu uso esse daqui que arranca 60 vai trocar os Pokémons ele vai ficar nessa brincadeira agora vamos ver quem que eu pego aqui outra Starmy eu tenho uma outra Starmy vai ser bom Starmy Starry são cartas muito boas uma hora esses Pokémons vão cair tem um outro Pokémon que é muito bom que é a evolução desse daqui a última evolução dele e o Mewtwo também é muito bom quando você sabe usar opa o que ele tava esperando ele vai evoluir a gente vai ver o que essa carta faz se qualquer dano for causado a esse Pokémon por ataques joga uma moeda Skycarra previna aquele dano que habilidade sem vergonha joga uma moeda pra cada energia ligada a esse Pokémon esse ataque causa 60 caramba fica muito apelão esse tal desse desse Ipon agora não é mais Ipon agora é Ambipon que sacana essa carta que eu falei pra vocês o Haterene ela é muito boa a habilidade dela é trocar o Pokémon que tá ativo você troca o seu e o cara pode escolher por qual que ele vai trocar do dele e ela causa 50 de dano a mais pra cada energia ligada no Pokémon oponente então também é muito boa eu imagino que eu vou perder essa minha Starm mas ele vai ter que usar essa daqui mais uma de energia o Natune agradece a maioria dos Pokémon que você vai ter aqui eles dão danos adicionais de acordo com com a quantia de energia que tem no Pokémon adversário cara ele fica muito forte ele arranca muito dano agora é aquela vai ser um tudo ou nada com a energia passiva dele já vamos ver se a gente compra algumas cartinhas outro Pokémon básico vamos já deixar meu Lunatune no grau e vamos cara se ele perder no cara o coroa pronto perdeu a melhor carta que ele tinha estão vendo a vantagem da Starm ah o cara fez um tudo ou nada e desistiu velho ó 500 de dano só com a minha Starm vamos tentar mais uma que eu quero mostrar um pouco mais do que esse deck pode fazer já ganhei um dinheiro nenhum bang agora a gente vai enfrentar alguém que tem um deck de raio mais psíquico vamos ver ó e ele tá bem treinado pra ter essa moedinha viu bom já saí com umas cartinhas legais porém sem mais nenhuma carta de energia e nenhum Pokémon básico a gente precisa resolver isso agora como a gente vai resolver isso cara ele já mandou uma carta vi o que é isso durante o próximo turno do seu oponente não poderá jogar nenhuma carta de energia especial ou de estágio da própria mão caraca só carta pelona se não vier uma carta de energia pra mim então lascado já tem carta via astro tá difícil hoje em dia tentar pegar uma carta de energia nenhuma velho vamos arriscar aqui cara vou embaralhar minha mão não vem carta ó o Mewtwo pelo menos veio eu vou guardar essas energias pra ele então vou mostrar pra vocês como que funciona eu não sei se eu vou conseguir ganhar tá tô sendo bem sincero depois do que eu tô vendo aqui esse cara vai me atacar eu não vou poder baixar a energia vamos ver cara mão tá coçando por algum motivo eu vou poder baixar sim ó vamos com a Starman a gente ainda tem chance opa um detalhe ó posso embaralhar minha mão não tenho mão pego mais 5 cartas o que é muito bom pô essa daqui vamos procurar um Pokémon básico que Pokémon básico que eu pego eu vou pegar aquele que pega energia inclusive eu ia colocar energia nele agora eu não posso mas tudo bem esse daqui revela as cartas colocar Pokémon não, não ele já tem Pokémon demais vai peitar Minstarm rapaz e agora já era Minstarm o cara descartou a mão dele o que o ataque dele faz escolha 2 Pokémon do seu oponente e coloque 5 contadores de dano a cada um deles é, ele vai usar Minstarm caraca menino eu teria colocado no Mewtwo não entendi o porquê desse vacilo mas tá bom então vamos fazer o seguinte como tem chance dela morrer logo logo ah, entendi ele quer matar os meus Pokémons rápido vamos arrancar agora agora arranca 100 de dano ele não aguenta mais um desse ou aguenta não, não aguenta e o Mewtwo tá preparado cara olha a carta do Mewtwo como é bonita velho eu quero pôr ela aqui pra vocês verem ele ele é pra ser um dos astros do negócio foi o caso depois que eu matar essa carta aqui eu dou até um recuo só pra mostrar pra vocês tudo que nem compensa eu evoluir essa história mais pra Starm vamos ver ele tá pensativo ele sabe que ele vai morrer mas ele sabe também que ele vai conseguir catar duas cartas premium o que que essa carta faz procure por até duas cartas no seu baralho e descarte em seguida em seguida em baralho no seu baralho oxe procura de cartas de energia básicos revelhos tá bom pegou um de energia vai lá ele vai matar esses dois pokémons quase certeza vai catar duas cartas premium se você for ver foi inteligente tá meu Mewtwo vai tá boladão deixa eu fazer o seguinte vai vamos ver se a gente acha pokémon achei esse daqui ótimo não era muito bem o que eu queria ele achou uma outra carta VMAX vou usar essa daqui então pra pegar evolução porque essa última carta aqui também é muito boa o Hatrene vamos garantir que ele vai perder essa carta pronto um a menos pra me preocupar e eu também vou comprar duas cartas porque era uma carta V ai meu Deus podia ser melhor mas tá bom tamo no jogo ainda tamo empatado talvez até melhor o que essa carta faz isso é que causa 30 pontos de dano a um dos pokémons do seu oponente então pelo visto não precisa ser especificamente um pokémon que tá na frente pode ser um pokémon que tá no banco oh rapaz agora vai ficar difícil ele vai evoluir ai Jesus causa 50 pontos de dano doeu isso doeu mas eu vou pelo menos pôr o Mewtwo no campo vocês vão ver pra que ele serve vai vai não tem muito o que você fazer sou eu vai ai que eu já vou tirar ah ele tá escolhendo a carta premium dele ele tá fazendo o que onidonite cara demorei tanto tempo pra te achar Mewtwo agora eu quero usar você agora eu quero só você parece aquela música ótimo achei essa carta de energia porque esse é um combo perfeito pra se fazer você pega soca bastante energia no Mewtwo porque ele tem esse ataque que arranca 50 de dano e ele tem esse que arranca 160 ou seja eu vou deitar esse pokémon só que vai ter que tirar uma energia do seu Mewtwo e jogar pro pokémon no banco detalhe se você não tiver pokémon no banco essa energia não sai do Mewtwo é eu já testei rapaz matei esse aqui vamos mover pro Acerene faz uma de energia ótimo Mewtwo continua no jogo essa carta faz causa 20 pontos de dano a um dos pokémons no banco descarta uma energia desse pokémon se fizer isso troca um dos pokémons no banco tá vamos pegar mais carta até hoje eu nunca perdi jogo pra pegar carta não tá coçando mas não eu posso atacar com o Mewtwo aqui ó arrancando só 50 por que que eu não vou já colocar mais energia porque vai que ele consegue matar meu Mewtwo nessa rodada eu não sei no próximo eu vou atacar com o poder máximo do Mewtwo e V-Max cara a última carta dele vai ser meio que um tudo ou nada porque ele vai comprar duas cartas também se ele matar meu Mewtwo o que essa carta faz pokémons em jogo que tem uma caixa de regras seus ou do seu oponente não tem habilidades pokémon V pokémon GX etc caixa de regras tá essa carta também é interessante se você precisar roubar uma energia de um pokémon pra pôr no Mewtwo é uma boa ele vai arrancar no próximo turno um 180 o Mewtwo tem 220 é assim que você prepara o Haterene cara ó tá vendo ele precisa só de 2 pra dar o ataque ferradão dele arranca o 160 agora pronto meu Haterene tá pronto pra batalha se eu não tivesse energia eu poderia roubar uma do Haterene depois arranca isso dói né é dói só que não dói tanto quanto que você vai sentir agora 180 360 não compensa pro outro no Mewtwo agora não mas acho que eu matei e é assim que se joga com o baralho do Mewtwo agora eu vou pôr em qualquer outro Pokémon mas se o Mewtwo morresse cara essa carta ia salvar jogo e pronto pelo menos eu consegui mostrar pra vocês eu fiquei tentando várias partidas eu até consegui tirar o Mewtwo pra poder usar ele as vezes ele fica no banco então lembre-se você não pode depender só dele mas é isso aí se você joga Pokémon TCG coloca aí nos comentários coloca o seu nick aí quem sabe eu não te adicione a gente joga qualquer dia se você gostou senta aqui em like compartilha se inscreve caso ainda não seja inscrito e clica no sininho aí pra ser notificado a mais vídeos como esse quem sabe eu não trago outra unboxing de card game ou outras gameplays assim você não perde e se tiver novas sugestões de vídeos que gostaria de ver no canal coloca logo aí abaixo é isso aí eu sou o Bruno Pascoal um forte abraço pra todos vocês e falô e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma